O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo, segundo dados do Instituto de Pesquisa Espaciais, que traz a informação de uma média de 80 milhões de descargas atmosféricas por ano em todo o território nacional. Nos últimos dias, com o início do período chuvoso, diversas regiões de Minas Gerais têm sofrido com as tempestades. Uma situação preocupante é quando ocorrem danos na rede elétrica. Essa época do ano é marcada por muitas descargas atmosféricas e ventanias e é muito importante nós tomarmos alguns cuidados com relação à energia elétrica. O primeiro deles é se houver um fio partido, nós nunca podemos nos aproximar, tocar e nem deixar que outras pessoas se aproximem ou toquem também no fio partido. E a orientação é sempre ligar para o 116, que é a Semig, ou para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, para que uma equipe especializada vá lá e faça todo o procedimento de restabelecimento e regularização desse fio partido. Um segundo ponto é um cuidado muito importante com as coberturas das casas. Algumas delas têm estabelecimentos comerciais também, algumas delas têm as coberturas metálicas. Se elas não estiverem bem fixadas, elas podem ser arremessadas em cima da rede elétrica, faltar energia e, além disso, romper um cabo e causar graves acidentes com as pessoas que estão debaixo daquela rede. Andradas registrou grande prejuízo nas lavouras na zona rural e também danos materiais na cidade, por causa da chuva de granizo. Uma pessoa chegou até a machucar a cabeça depois de ser atingida pela pedra de gelo. É preciso atenção quando a tempestade começa. Alguns cuidados evitam acidentes. Um cuidado especial também, se nós estivermos na rua e começar uma tempestade com descargas atmosféricas e ventania, nós nunca podemos buscar abrigos embaixo de árvores ou ao lado de postes. O correto sempre é buscar residências ou estabelecimentos comerciais e industriais. Porque se nós estivermos embaixo de uma árvore, por exemplo, ao lado de um poste, por esses serem mais altos que muitos dos estabelecimentos, eles podem atrair uma descarga atmosférica, você sofrer graves queimaduras, inclusive acidente fatal. E se você estiver embaixo de uma árvore e a ventania ou uma descarga atmosférica, ela queima, quebrar o galho de uma árvore, esse galho pode cair em cima de você e você machucar também. Uma dica importante também nas nossas residências e estabelecimentos é retirar da tomada todos os equipamentos eletroeletrônicos que forem possíveis retirar da tomada para que esses não queimem em caso de uma descarga atmosférica. Mais um alerta importante da CEMIG é quando cabos rompidos de energia elétrica acabam caindo em cima de veículos. A orientação é não descer do carro. Primeiro, ficar dentro do carro, ligar para o 116 ou para o 193 e esperar socorro. Se o carro estiver funcionando, vocês podem movimentar o carro, tirar ele, desencostar ele do fio partido. Com o movimento do carro, o carro vai cair no chão, se afasta o máximo possível. Depois disso, sai do carro, liga para o 116 CEMIG ou para o 193. Se o carro não estiver funcionando porque bateu na árvore, no poste, no muro ou em algum local, você nunca desça do carro, exceção se começar o princípio de incêndio. Nesses casos, vocês têm que abrir a porta o máximo possível, ficar em pé dentro do carro ainda, na lateral ali da porta e pular o mais distante possível do carro sem encostar na lataria do veículo e no chão ao mesmo tempo. Ou em qualquer parte do veículo e no chão ao mesmo tempo. Porque se você encostar dessa forma, a descarga elétrica vai passar pelo seu corpo, você vai ter graves queimaduras, podendo ter inclusive acidente fatal. Então nunca encoste num veículo ou se aproxime de um veículo que tiver um fio partido.